Música Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, presidente e CEO mundial da General Electric, Jeffrey Imelt Às 15 horas a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior E logo mais às 10 horas da manhã, 11 grandes empresas públicas e privadas vão aderir à campanha chamada Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha A lei é mais forte, a intenção é reforçar a aplicação da legislação que trata da violência doméstica Essa campanha faz parte de um dos eixos do programa federal Mulher Viver Sem Violência Ainda sobre mulheres, o IPEA vai lançar dois estudos hoje à tarde aqui em Brasília Um deles trata da tolerância social, a violência contra a mulher e também questões de discriminação de gênero E hoje pela manhã, a Defensoria Pública da União vai lançar o mapa DPU Este mapa traz dados nacionais e regionais sobre o acesso da população de baixa renda A Justiça Federal com a ajuda da Defensoria Pública da União Este mapa faz parte do programa Eu Tenho Direito da Defensoria Pública da União Daniela Almeida, direto do Planalto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti